O Tarso Gerro, quando tomou a decisão, é porque o Tarso Gerro acreditava que ele fosse inocente. O Tarso Gerro me disse o seguinte, não dá para a gente mandar ele embora porque, sabe, ele pode ser detonado na Itália e ele é inocente. A toda a esquerda brasileira, toda a esquerda brasileira, companheiros, sabe, como o companheiro Eduardo Supici, muitos partidos de esquerda e muitas personalidades de esquerda, todo mundo defendia que o Batiste ficasse aqui. Eu nunca tive com o Batiste, Gina, nunca tive com o Batiste. Não o conheço pessoalmente. Ele nunca me procurou porque talvez eu não fosse revolucionário, porque talvez eu não fosse tão à esquerda como ele gostaria de ser. Ele nunca me procurou. Portanto, eu mantive ele aqui porque o meu ministro entendia que ele era inocente, que não tinha prova da culpabilidade. Ora, ele não precisava ter saído do Brasil para ir para Bolívia. Ele poderia ter ficado no Brasil. Sabe, quando ele foi preso e que ele confessa, foi uma frustração. Foi uma frustração para mim porque ele comprometeu, sabe, um governo que tinha uma relação extraordinária com, que ainda tenho com toda a esquerda italiana, com toda a esquerda europeia, sabe, e ele não precisaria ter mentido, pelo menos para quem o estava querendo acreditar nele. Porque a base da verdade na política é você não prejudicar um amigo. Você cometeu o crime, você cometeu o aceito. O advogado vai me defender, mas eu cometi o crime. Ou seja, o advogado vai saber como defender. O que não dá para mentir para os amigos. Então, hoje, eu acho que, como eu, todo mundo da esquerda brasileira que defendeu o César Bastito aqui, ficou frustrado. Ficou decepcionado, sabe, e eu não teria nenhum problema, sabe, de pedir desculpa à esquerda italiana, de pedir desculpa à família do César Bastito, sabe, por ele ter praticado o crime que cometeu e ter enganado muita gente no Brasil. Não sei se enganou muita gente na França, mas a verdade é que tinha muita gente que achava que ele era inocente. Então, querida Gina, se nós cometemos esse erro, nós pediremos desculpa, não tenho dúvida nenhuma.